Era uma oliveira Era uma oliveira Jesus Cristo é Nele foi enxertado Através da fé Posso eu dar frutos Enxertado assim Cristo é a oliveira Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim Jambuzeiro bravo Não dá frutos bons Assim era eu No meu coração E um belo dia Tudo transformou Eu fui enxertado No meu Salvador Oliveira verdadeira Jesus Cristo é Nele foi enxertado Através da fé Posso eu dar frutos Enxertado assim Cristo é a oliveira Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim Isso é a oliveira Nele sou feliz Nele estou ligado Nele estou ligado Posso eu dar frutos Posso eu dar frutos Enxertado assim Cristo é a oliveira Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim Cristo é a oliveira Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim Não mais vivo eu, mas Cristo oclo Tem mais um, mas vivo você Não mais vivo eu, mas Deus oh Tem mais um sonho